Mas eu lembro que eu olhei, claro, eu me identifico com tudo e tal, eu pensei, ah, eu acho que eu tenho um pouquinho de DDA, eu acho que eu tenho um pouquinho de bipolaridade, e não sei o que, aí fui num psiquiatra, agora eu já descobri que você vai num médico, ele sempre vai dizer que você tem aquilo que ele trata. É uma tendência, infelizmente, principalmente se ele tá focado numa coisa, ele vê o mundo através daquele pensamento, isso que você falou é bem interessante, que ele tem que ter o maior cuidado. E aí ele falou assim, eu vou te dar, você é subclínica, ele falou pra mim, aí ele falou assim, mas eu vou te dar um remédio, vou te dar de pacote, eu falei, eu nunca tomei nada, vou começar tomando de pacote, cheio de pacote, não tomei não.